Olá! Mahatma Gandhi é o pai do estado indiano. Gandhi nasceu em 2 de outubro de 1869, em Porbandar, na Índia. Gandhi é o maior símbolo da luta pelo povo no empenho pela independência da Índia. Seu lema era não violência, resistir sem derramar uma gota de sangue. Hoje, Gandhi é um verdadeiro símbolo de amor ao próximo, que inspira homens de todas as nações. No dia 30 de janeiro de 1948, Gandhi foi morto a tiros por um fanático nacionalista indiano em Nova Delhi. No entanto, seu ideal de harmonia, fraternidade e insistências nas lutas pacifistas e sem o uso da violência continuam inspirando o homem de todo o mundo. Por esses motivos, a Casa de Rua Odedé faz essa homenagem à memória de Mahatma Gandhi, este grande inspirador dos maiores princípios do bem e dos altos preceitos morais que devemos nos guiar. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.